Aqui é o Foco, mais um episódio de Vamos Jogar Scarnam e... Eu parei nesse local aqui, a gente acabou de aceitar a quest pra entrar na rebelião E eu tenho que vir aqui agora, ó Olha só a distância do meu local até onde eu tenho que ir, ó, olha só Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar e quando eu chegar lá, eu volto a gravar Eu tô a caminho lá daquela missão e olha só o que eu encontrei, eu encontrei dois magos lutando Eu não sei o que que tá acontecendo Um acabou de morrer, e ele tá vindo pra cima de mim Deixa eu ver o que esse cara tem aqui, 12 peças de ouro Cadê o outro mal que ele matou? Foi logo aqui, ó Alho Ouro Opa, livro da coragem Vamos ver se consigo usar esse livro Livros Livros, 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 aqui Olha só, tem magia aqui também que eu não usei ainda Aprendi Frostbite E Courage Então vai Courage, tava falando aqui o... Meu inimigo não corre, só que ele pega mais vida e mais estamina 60 a mais, eu acho, de estamina em vida Ou seja, aqueles, deve ser pra inimigo, aqueles inimigos chatos que ficam correndo quando você tenta matar Mas enfim, vou parar de gravar aqui e voltar quando eu chegar no local Então pessoal, encontrei no caminho aqui, ó, outro local Muito interessante, porque, ó, tá vendo esse cavalo? Esse cavalo pertencia àquela caravana que tá quebrada ali, ó E tem um acampamento aqui totalmente destruído Essa foca aqui Esse monstro aqui deve ser a causa disso, né? Mas enfim Esse cavalo aqui é totalmente de graça Você não precisa pagar por ele E não é roubar também Você pode montar nele a hora que você quiser Esse cavalo meio pintado aqui, ó Ou seja, ele tá nessa região aqui, ó Onde eu tô exatamente, ó Olha onde ele fica Pra cima Norte do Palácio dos Reis, ó Então se você não quiser gastar mil peças de ouro no cavalo Tem aqui um cavalinho de graça pra você, ó Então, é basicamente isso daí Eu vou parar de gravar de novo E eu, quando eu chegar lá no local, eu volto a gravar Ou caso aconteça alguma coisa nova ou interessante Eu volto a gravar de novo Então pessoal, cheguei aqui no local, ó Como você pode ver Tô aqui É na verdade como se fosse uma ilhazinha Deixa eu ver se consigo mostrar a ilha pra vocês Não dá Mas enfim Eu vou subir aqui, vou escalar Vamos lá Deixa eu tomar Eu tô vendo ele ali já Eu vou tomar uma poção aqui Lembra que o rapaz deu uma Aquele cara lá deu uma poção de Opa Primeiro eu vou envenenar meu machado E vou Também usar aquele resistência a A frost Que é 20% Qual que eu devo usar, será, hein? Então vai, vou usar essa daqui Isso, essa aqui mesmo Vamos lá Toma Ainda não tem que sair Opa Nossa, tá assim, ó Só fica circulando ele, ó Ele não consegue atacar reto Era isso? Essa era a quest Só de brincadeira comigo, né Vamos me curar então, né A vontade de ter uma pilha de gelo Aqui, não sei o que é Ele me deu uma essência E os dentes Os dentes são afiados, hein Vamos entrar aqui, ó Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é Ah, tá A pedra da serpente, eu vou salvar aqui Só pra ter uma ideia do que é isso daqui Será que eu ativo Essa pedra? Ah, não, essa aqui é a pedra da serpente Ela deve dar outro tipo de 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 magia pra mim, mas eu vou ativar só pra ver o que é Olha só Aqueles que estão Sobre o sinal da serpente Pode usar Tira de longe, sabe É ranged, como se fosse Flecha Mas Não entendi agora Olha só Tá falando que minhas flechas vão Usar Veneno paralisante Bom Enfim, eu não quero isso daqui Não é útil pra mim Vamos voltar pro meu cavalo agora Espero que aquele bicho, ele foi fácil demais Foi só circular ele Mas enfim, vamos pegar aqui no cavalo aqui Vamos voltar pro... Pra cá Palácio dos Reis Então vamos Chegão aqui Vamos conversar com o Barbudo lá Vocês estão conversando de novo Nós não sabemos que existe Os Joros estão assustados Eles não todos te suportam Você está vivo Eu devo ao Ulfric uma bebida Eu tenho que admitir, eu não sei se eu te ver Eu te julguei mal Você definitivamente é Material Stormcloak Vamos pegar o Oath 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 Você pode botar uma pedra Para um Imperial Qualquer dia que você quiser Mas isso não te faz um Stormcloak Você pode enfiar uma splada em qualquer Imperial Qualquer dia Mas isso não te faz um Stormcloak Você pode enfiar uma splada em qualquer Imperial Para sua glória E dar-lhe o reino que ela merece Tá, na verdade Eles estão tentando lutar por um ideal Então eu vou Eu vou falar aqui Eu preciso pensar Porque na verdade Eu tenho que parar o vídeo por aqui Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado E Muito obrigado por você Assistir e até a próxima Milk drinkers